Eu vi uma sombra. Uma coisa escura. Como é que você sabe o que é real? Mas não foi exatamente o seu chefe de segurança computacional que foi assassinado? Gente, eu preciso levar isso à polícia. Polícia não vai dar em nada. Essa guerra contra a corrupção dos poderosos que fazem o que bem entendem. Estão acima da lei. Pergunta é. Quem é uma das? A gente só suja a nossa mão pra contar dinheiro. Depois lava. Você não pode entrar assim. Você tá bem? Mas eu preciso falar com você pessoalmente. Pronto. Tchau. Tchau. Tchau.